Olha só, uma arma perdida há seis anos pode ter motivado a morte de uma criança de quatro anos. O crime aconteceu em Guarapari. Luzmário Batista, de 27 anos, estava foragido desde o dia 10 de agosto, quando tirou a vida do menino Enzo Gabriel Ribeiro. O crime aconteceu no bairro Concha da Ostra, em Guarapari. Na cena do crime, estavam a mãe do menino, que também foi baleada, e o pai do garoto, Jax Jesus Ferreira, que, segundo a polícia, era o alvo de Luzmário. A criança estava brincando e os pais mexendo com material de construção. Então, o Luzmário chegou ao local e efetou os disparos contra a família. De acordo com as investigações, a rixa começou em 2013, quando Luzmário teria perdido uma arma que pertencia a Jax. Em 2013, no município de Aracruz, o Jax atentou contra a vida do Luzmário, até por mais de uma vez. Ele, inclusive, responde a processos por isso. Passado um período, o Jax ficou preso, o Luzmário foi morar no Rio de Janeiro, o Jax também mudou de endereço. Porém, em 2019, o Jax, morando em Guarapari, ele foi encontrado pelo Luzmário. Então, o Luzmário foi até o local, levantou onde o Jax estava e foi atentar contra a vida dele. Luzmário estava escondido num sítio isolado, localizado no distrito de Pendangue, em Biraçu. De acordo com o Serviço de Inteligência, ele se preparava para fugir do Estado, junto com a família. Desde o dia 10, a gente vem levantando os locais em que ele pode estar. A gente soube que ele passou pela Serra, talvez por Aracruz, e nos últimos dias, nosso Serviço de Inteligência apurou que ele estava em um sítio, no município de Ibirassu. Na madrugada, a gente conseguiu chegar ao local e efetuar a prisão. Para a polícia, Luzmário teve a intenção de matar toda a família de Jax após chegar na cena do crime. O Jax estava de um lado, a Aline e o filho estavam de outro. Então, quando o Luzmário atirou, ele não pretendia acertar só o Jax, porque o Jax estava distante. Então, quando ele atirou na Aline e na criança, ele sabia o que ele estava fazendo.